Toda a realeza em seu nobre altar Assim de repente se afoga nas ondas do mar Nesse mesmo mar já não faz voltar Tanta prepotência que o homem mantinha no olhar E foi Deus quem quis assim Cada folha no jardim Foi teu filho quem te escolheu Pra vida linda aqui Tão linda aqui Faça suas preces de levantar Saiba que o universo agora te ouve falar Deixe que a verdade aparecerá Mesmo que as pessoas prefiram não acreditar Que foi Deus quem quis assim Pra tudo ter o fim Foi teu filho quem te escolheu Pra vida linda aqui Tão linda aqui Tô lá pra comprar Paz espiritual Paz espiritual Não se vende o paraíso Tô lá pra comprar Paz espiritual Não se vende o paraíso Faça suas preces de levantar Saiba que o universo Saiba que o universo agora te ouve falar Deixa que a verdade aparecerá Mesmo que as pessoas prefiram não acredita Que foi Deus quem quis assim Cada folha no jardim Cada folha no jardim Foi teu filho quem te escolheu Pra vida linda aqui Tão linda aqui Deixa que as sombras se transformem em luz Deixa brilhar Espera que o amor te seduz O olhar Tô lá pra comprar Paz espiritual Não se vende o paraíso Não se vende o paraíso Fala pra comprar Paz espiritual Não se vende o paraíso Não se vende o paraíso Deixa que as sombras se transformem em luz Deixa brilhar Espera que o amor te seduz O olhar Dê ou Amém.